O que eu sou? Eu não sei você como eu sou Eu vou, então se você for Sente, sei que você sente falta do que eu vou Não há tanta gente, ainda mais três Quero voltar, quero encontrar o que eu vou Quando você vai voltar, comigo você vai voltar Eu vou, então se você for Quando você vai voltar, comigo você vai voltar Eu vou, então se você for Eu quero voltar, a sentir o que é tão bom Me leve até lá, pra te encontrar Eu vou, então se você for 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.